Onde fica a data, com mais de 200 anos, aquele abraço para todos vocês, mais saúde e alegria sempre para ela. Muito obrigado pela participação e pela audiência. Bom dia, boa hora, o senhor e o senhor estão no museu, você está bem, então, bem, graças a Deus. Um trabalho para a gente, uma excelente semana para todos nós. Deus abençoe, um grande abraço para todos que trabalham nessa edição maravilhosa. Obrigado, senhor e o senhor, 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 e o senhor? Um abraço para vocês, obrigado aí pela audiência, não, vou estar lá no CICSもし, 75% da SED, pandemia da SED, pandemia da SED, pandemia da SED, Shockera, e o senhor, 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 e o senhor? Oi,work, meu, bom dia, não, wag, graças do SED, coitado seja bem, graças a Deus. Bom dia. 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 Bom dia.